Olá, queridos! Canal Apocalipse Final dos Tempos, 31 de dezembro de 2020, 13 horas e 37 minutos. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar o sonho da irmã Tereza Cristina. Irmã Tereza, muito obrigada por ter deixado o relato. Amados, eu creio que esse sonho é mais um que vai gerar alegria nos nossos corações. Então, vamos a ele! Eu gostaria de relatar o sonho que meu filho teve no dia 25 de dezembro de 2020. No sonho, ele disse que estava assistindo um jogo de futebol comigo e com minha filha. De repente, ele disse que o dia ficou todo escuro. A TV continuava transmitindo o jogo, mas o campo estava escuro também. Ele olhava pela janela e estava tudo escuro. O dia virou noite. Ele disse que os jogadores ficaram desesperados no campo, gritando, querendo... Ele disse que ouvia barulho de explosões próximo à nossa casa também. E os jogadores também ouviam essas explosões no campo. Então, ele disse que eu falei pra ele assim no sonho. O seu pai, Jesus, avisou pra você deixar as coisas do mundo. Agora é tarde. Ele falou que o sonho parecia ser muito real. Era como se ele estivesse vivendo aquilo. Acho que serviu como um alerta pra ele, pois é muito ligado em futebol e videogame. Acordou muito assustado. Então, queridos, mais uma mãe que está orando pelos seus filhos e o Senhor está alertando através de sonhos. E isso nos traz uma alegria muito grande, porque nós estamos vendo que o Senhor está ouvindo as orações de pais, de mães, está atendendo. Vai atender a sua também. Em nome de Jesus. Que esse sonho possa gerar a fé, esperança e a alegria de que o seu familiar vai ser avisado. Em nome de Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.